Foi dado início ao festejo em devoção a São Judas Tadeu. A programação acontece na Igreja Católica do Setor Patrocínio e proporciona aos visitantes, além da programação religiosa, a oportunidade de ouvir uma boa música e saborear pratos deliciosos. E o programa Fala Comunidade está aqui no Setor Patrocínio, na Igreja São Judas Tadeu, onde está acontecendo esse lindo festejo. Ao meu lado está o Renê, que vai contar como o estudo está acontecendo. Começou agora na sexta-feira, né Renê? E as expectativas para os próximos dias, como é que estão? Estão muito boas as expectativas. Nós começamos desde quarta-feira com a parte litúrgica. E a parte social começou ontem, dia 21, vai final de semana, e no próximo final de semana também teremos a parte social. Nós convidamos toda a comunidade, principalmente do conjunto patrocínio, dos arredores, para participar e apresentar a nossa festa. Entendeu? Agora é o seguinte, todos os recursos agariados aqui nesses eventos, durante esses dias, servirão aí para a comunidade também religiosa, para a construção, não é isso? É principalmente para a gente tentar terminar a nossa igreja, porque nós estamos há muito tempo na batalha para terminar essa igreja, é muito grande a nossa igreja, nós precisamos de muito dinheiro para terminar ela, e só com a ajuda de Deus e do nosso santo, São Jesus da Rio de Janeiro, que a gente termina essa igreja. Tá certo, agora deixa eu te falar. Primeiro final de semana aconteceu, festa, musical vivo, todos os serviços oferecidos. E lembrando que o próximo, no final de semana, quem não veio nesse que passou, tem o próximo ainda. Pode vir que tem leilão, tem as famosas brincadeiras, aquela comida gostosa. Tem leilão, tem pinho, tem comidas típicas, vai ter pula-pula, tem pipoca, as coisas típicas de todos os festejos, né? Vai ter um bingo também, de um carneiro, então nós aguardamos todos os companheiros, todos os amigos que venham brilhantar a nossa festa. Então tá bom, para você que não veio no final de semana que passou, ainda tem o outro, não deixe de participar dos festejos aqui da igreja São Judas Tadeu, no setor patrocínio. Então tá bom, para você que não veio no final de semana,